E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais uma coluna. Diante desse cenário triste que a gente está vivendo, de casos e mais casos de violências nas escolas, surgiu, então, o indagamento. Eu abri uma enquete lá nas minhas redes sociais, no arroba domine seu iPhone, e a nossa querida Renata Torres me perguntou como utilizar o iPhone para monitorar o que as crianças e adolescentes veem nas redes sociais. E a gente sabe que, hoje em dia, através das redes sociais, através de grupos de mensagem, através de grupos no Facebook, no Instagram, no Telegram, o fomento à violência, os grupos de ódio, são grandes. E, infelizmente, alguns pais não estão atentos ao que os filhos estão acessando, com quem eles estão conversando e quais conteúdos eles estão consumindo. E, pensando nisso, eu resolvi, então, fazer a coluna de hoje baseada nesse assunto, porque existe uma função no iPhone, já que sou especialista de iPhone, existe uma função no próprio iPhone que se chama Tempo de Uso. Ela está disponível lá nos ajustes do iPhone gratuitamente para você ativar, ou no seu iPhone, ou no iPhone do seu filho. Com essa ferramenta, você consegue monitorar, por exemplo, o que o seu filho vê, por quanto tempo ele vê, quais dias ele pode utilizar. É uma ferramenta bem completa que você pode, por exemplo, se o seu telefone fica com uma criança, você pode monitorar o que ela viu, quais horários ela viu, quais aplicativos ela acessou. Você pode também impedir que ela acesse certos aplicativos. Você pode impedir o uso de palavras restritas. Enfim, é uma possibilidade muito grande. E, quando se trata também do iPhone da própria criança ou do adolescente, você também pode controlar o iPhone à distância. Você pode verificar quais aplicativos aquele telefone está acessando, quais ajustes estão sendo feitos, quais mídias estão sendo enviadas através daquele telefone. Você pode restringir os dias de uso, os tempos de uso, né? Já que o nome da própria ferramenta já diz isso. Você consegue verificar quais aplicativos foram mais usados em um determinado período. Você consegue restringir várias ferramentas do próprio iPhone. Tudo isso para poder controlar, então, como que a criança, como que aquele adolescente utiliza as redes sociais e se o uso está sendo feito da forma mais correta possível. É preciso que os pais, né, fiquem atentos ao como o iPhone, o telefone daquela criança está sendo utilizado. E com o tempo de uso, você consegue controlar muito disso. Ela é uma ferramenta bem completa que permite que você restringe até que o adolescente ou a criança faça compras através daquele iPhone. Ele é muito simples, fácil e seguro. Porque, por exemplo, você pode ativar isso no iPhone do seu filho ou da sua filha e você não vai poder, por exemplo, permitir que ele desinstale isso do iPhone. Você pode criar uma senha exclusiva dentro do tempo de uso, que só você sabe, para poder desativar. Então, por exemplo, você pode restringir o tempo que o seu filho passa utilizando o Telegram, por exemplo. Você pode permitir que ele só acesse o Telegram, por exemplo, 30 minutos por dia e depois o aplicativo, o próprio iPhone, através do tempo de uso, já limita, então, o tempo que aquela criança, aquele adolescente, enfim, fica utilizando aquele aplicativo ou aqueles aplicativos. Enfim, recomendo a todos que instalem essa ferramenta aí, se você tem um iPhone, instale essa ferramenta no telefone do seu filho, tempo de uso, para que você possa, então, ficar mais atento sobre quais conteúdos e como aquele telefone está sendo utilizado por aquela criança ou por aquele adolescente, quais mensagens ele está trocando através do telefone, quais mídias estão sendo trocadas ali, fotos, vídeos, por quanto tempo, enfim. É preciso que a gente fique atento, porque as crianças estão cada vez mais espertas, os adolescentes também. e já nascem hoje, né, sabendo mexer aí nas redes sociais muito mais do que um adulto propriamente dizendo, então, é muito importante que os pais se utilizem das ferramentas necessárias para poder verificar o que, nesse mundão aí da internet, muitas vezes sem lei, está sendo dito que o seu filho está consumindo. Essa foi a nossa coluna de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.